A importância de um bom coxo em uma fazenda é fundamental, porque o coxo é o prato do boi. Então, um bom coxo, um coxo bem construído, dentro das recomendações, seguindo o espaçamento correto, ele é fundamental, porque o coxo é o prato do boi. Nós estamos construindo os coxos da fazenda aqui, coxo de concreto, coxo coberto, com acesso, o coxo vai dividir as duas mangas, então o coxo vai dar acesso a duas mangas, e o animal vai ter acesso apenas a um lado. É muito importante você manter essa qualidade de coxo, manter a manutenção dos coxos em dia. É fundamental isso, porque o coxo é o prato do boi, e é aqui que você vai fornecer os suplementos que vão aumentar o ganho de peso, seja ele suplemento mineral, suplemento proteinado, proteico energético, o que for. Então, coxos bem dimensionados, coxos bem construídos, dentro do padrão, é ideal para você ter esses bons resultados e garantir um bom desempenho, seja no gado de cria, na recria ou na engorda. O coxo é o prato do boi, deve ser bem localizado, bem dimensionado, porque é ali que você vai fornecer o seu suplemento. Tá bom?